Como é que era pra você, assim, as noites? Foi muito exaustivo? Foi. Era muito cansativo. Nunca tinha passado por essa situação, de ter que ficar acordando a cada duas horas, né, pra mamar, pra dar a mamar. Eu ficava muito cansada. Eu lembro que eu acordava de manhã, e tipo, cara, o olho não abria, parecia que tinha areia, né, assim. Mas eu fazia questão de dar. Nunca deixei mãe, sogra, babá, ninguém pegar. Ela se oferecia. Eu falava, mas deixa, dói, vai dormir, eu fico com ele. Ele falava, não, eu quero dar. Ah, você é aquele tipo que quer fazer tudo? Fiz tudo, tudo. Com o Gael, principalmente, assim. Mas você tinha ajuda, porque, assim, o tudo que a gente fala, é legal esse entorno, assim, essa galera. Com ele, eu fazia tudo. Eu tinha ajuda, eu contratei uma babá, com 15 dias de nascido, que me ajudava a lavar roupa, passar roupa, manter as coisas organizadas, esterilizar o que precisava, enfim. Você ficava com ele? Com ele, era eu. E o Thiago dava os banhos. Ah, tá. Até o quinto mês, eu não dei nenhum banho no Gael. O Thiago dava todos os banhos? Todos os banhos. Ai, que delícia. Com cinco meses, um dia que ele gravou até tarde, ele ligou e falou assim, eu não vou conseguir chegar a tempo do banho. Eu falei, vou dar um banho, meu filho! Mas, enfim, e... Mas aí, na madrugada, você botava pra rotar, você trocava a fralda, tudo. O Thiago, ele participava de vez em quando, quando eu tava muito cansada, e eu pedia pra ele botar pra rotar. Então, eu dava mamar, e aí dava uma cutucada nele, ele pegava e botava pra rotar. Sempre que eu chamei, sempre que eu pedia ajuda, ele atendia parceiraço, assim, super pronto pra ajudar. Mas não tem muito o que fazer. Olha, ele vai dar pra rotar. O resto, né, enquanto tá no peito, assim, é com a gente mesmo. O resto, né, enquanto tá no peito, assim, é com a gente mesmo.